Pacientes da Rede de Atenção Psicossocial de Piracicaba tiveram uma manhã especial no último dia 27 com um show musical realizado no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. A primeira edição do projeto Musicalmente é uma iniciativa da Secretaria de Saúde e Centro de Comunicação Social e faz parte da programação do Setembro Amarelo, principal mês de combate e prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo passou a ser uma data bem significativa para a saúde mental, para os profissionais da saúde mental que trabalham essa conscientização da importância do cuidado em saúde mental e da importância de ver e entender os sentimentos. Então é isso que a gente enfoca no Setembro Amarelo, uma valorização da vida. Valorização da vida que o Samuel Magalhães encontrou no desenho e na música. Tipo, na hora que eu estou desenhando é muito importante para mim, porque eu tenho mais ideias quando eu estou em um lugar fechado. Pensar sobre a vida, se eu estou pensando em coisa ruim, eu estou pensando em coisa boa quando eu estou escutando música. Atualmente, Piracicaba conta com cinco centros de atenção psicossocial, somando cerca de 10 mil pessoas atendidas. Todos os meses a gente tem que lembrar que é uma doença, a depressão e consequentemente o suicídio que acometem muitas pessoas e às vezes muitos jovens. A gente perde esse paciente, esse jovem que tem um grande potencial na nossa sociedade. Então eventos como esse são valorosos para que a gente possa reforçar e tentar tratar e enfrentar esse problema de frente. Todas as possibilidades de outras formas de comunicação, outras formas de inserção social, abre um leque na vida da pessoa. Então abre outras possibilidades de vida. E ampliando essa possibilidade de vida, essa dor psíquica tende a diminuir. Eu achei tudo de bom, maravilhoso, uma música que tocou muito no coração e foi muito lindo do começo no coração. E vai ficar na saudade. Na saudade.